Eita! Que isso, cara? O que tá acontecendo com o Verdansky? Fim de tarde agora. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem? Isso, uma boa pergunta. Cadê essa merda aí? Cadê o trem? Como é que funciona esse trem aí? Vamos ver. Será que vai ser tipo aquele do caminhão? Batalha de Verdansky. A última vez que a gente vê Verdansky. Será? Eu acho. Agora dessa vez explode de verdade. Caralho, tá tudo marrom, mano. Aí, maneiro. A gente é... Todo mundo aqui é o mesmo time. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Quanto será que cabe essa co-op aqui? O que eu vou fazer é criar... Criar uma área aqui pra gente falar, hein? Melhor do que um chat do jogo. Eu vou criar aqui. Percebido. Meu controle acabou na bateria, não pode. Caralho. 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 Caralho, cara. ai derrubar o trem todo mundo vai junto foi é bom pegar um loadout de bomba um é a gente vai dropar com a capa com rpg ai entendi e caraca o gás avançou destrói o trem blindado é isso já vou cair avançadão e eu vou pegar lá na montanha já o desenho do trem é uma bomba eu vou pegar esse caminhãozão aqui ó a chance aí a mãe a mãe explodiu a mãe a mãe a mãe a mãe e e e Pronto. Ninguém fica perto do carro, senão... Ihhh, começou. Mano do céu, ele tá vindo de lá do hospital. Isso aí é da Hidra, esse trem é da Hidra. É, é. Caramba, mano. Vou chamar o capital América. Tá daí, gente. Caralho, mano, ele vem frenético, caceta. Caralho, tem um bom bombão lá. E agora, corre. Mano. Esse trem passou rápido pra caralho. Atira numa parte de cima. Que causa dano. Corre, pega o carro. Corre, pega o carro. Isso. Vou pegar uma moto. Joga a C4, joga a C4. Cadê a moto, cadê a moto. Isso. Fui, entrei. Vai. 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 Eu tenho um bombão. Vem, vem, vem. Aí. Vem, brulho. Vem, brulho. Espera aí. Vai, vai. Vai, vai. 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 Quais. Estou no trem. Fiquei caído de carro. Sui. Ah, caraca. Eu não consegui entrar. Ah. Opa, destruiu um. Isso. Vamos lá, todo mundo. Vai fazer entrega de cinema. Caralho, que bagunça, mano. E aí, cadê o carro? Ah, tem um helicóptero aqui. Boa. A gente tem que subir. Um dirigo, o resto fica atirando. Tudo lá da zumba. Vou pegar vocês. Fabiano e... Michael. Aí, Fabiano. Vem. Vai, vai, vai. Dá pra trocar aqui. Ele acertou você, então. Opa, destruiu um. Vamos, vamos, vamos. Consegui destruir um. Caralho, tomei. Porra, tomei um tirão. E aí, ele vai acelerar. 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 Não pode até tirar. E aí, ele vai acelerar. E aí, Michael. Foi eu! Prém destruído! O que foi isso? Que porra é que é que é? Vamos lá pegar aquela esquema Espera ai Ah caralho tomei O que que tem de amarelo ali? É, é, é Caralho pegando ai mas Ai caralho Caraca ele ta cada vez pior mano Caraca ele ta cada vez pior mano Caralho tomei Que bagulho Igual eu Eu vou pegar o carro aqui Ia se cair em cima do trem Ai tira nesse aqui ó Boa Boa Caralho 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 Ai eu não sei Que bagulho Isso isso é isso Caralho Caralho Que bagulho Música Pobal, eu tô ganhando o trem pra você atira mesmo, que porra Que porra, corre Pega as tiras vizinhos É pra diferenciar de que um tiro é do trem, entendeu? Eu acho. Eu vou pegar a moto. É isso que o General falou em cima do trem. A bomba não se atira. Não dá pra ter que pegar. Ah é? Ah, então é lá que é o... É lá que é o esquema. É lá que é o esquema. É lá que é o esquema. Tchau. 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 Ah, extração, extração. Corre, galera. Tem que ir com a extração agora. Caraca, mano. Joga a arma fora. Joga a arma fora e vai correndo na mão. Ah, quem foi que jogou stun? Jogaram stun. Stun quebrado. Aguardando extração. Caralho, tomei. Tomei. Caralho, tomei. Mas faz parte da cena? Faz parte da cena. Muito foda. Caralho. Caralho. Eita, caralho. Fudeu. O mundo inteiro está aqui. Às vezes, o único jeito de apagar o fogo. É com mais fogo. Eita. É ela aí. Caralho. Você quer o pato, mano. Caralho. 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 Eu treinei vocês pra isso! O cara matou o avião na bala! É uma pistola! Ah, é! Tá combinando o quad mesmo! Pode seguir a gente com você, Renan. Tá onde pra caralho? Deram um headshot no tanque! Caralho! Uma bomba! Essa bomba é o Chagarin! Faremos juntos! Caralho! Caralho! Ah não! Caralho! Puta que pariu! Caralho! Caralho! Cinco de novembro! Tem acesso antecipado ao Beta aberto! Reservas digitais recebem acesso imediato a operação noturna obra-prima em Black Ops, Cold War e Warzone! Caralho! Que maneira ainda! Ganha umas minhas! Caralho! 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 anúncios Vanguard, para comemorar, vamos te dar esse presente.